Hoje é dia de celebrar, hoje é dia de prestigiar a determinação dos formandos, os cursos de Ciências Contábeis, Educação Física e Pedagogia. Aqui no Golden Hall a festa está linda, assinada pela Distintos Formaturas. Vocês vão conferir tudo isso e muito mais nas imagens de João Paulo Gonçalves. Vamos aproveitar porque a festa começa agora. Mais uma vez eu digo, ele se superou. Golden Hall, lindíssimo. Eu cheguei aqui, eu comecei a contar o número de lustres de cristal. Mais de 10, Edu. Será que eu estou certo? Está certo. Hoje a gente tem bastante lustre aqui no salão para criar essa atmosfera gostosa. A iluminação, você vê que como ela traz um clima mais intimista, deixa o pessoal mais à vontade também e fica esse clima gostoso no salão. E a maior festa que você disse já preparada, já realizada aqui no Golden Hall, em carpete? Em revestimentos. Na verdade, esse evento é interessante a gente comentar. O tamanho da festa é indiferente e não compatível ao número de formandos. Porque hoje a gente tem 23 formandos em um salão para quase mil pessoas e a gente tem um espaço inteiramente coberto. A gente não vê buraco, não vê falta de decoração. Então a gente tem aqui na área central do Golden hoje, mais ou menos 300 metros quadrados de pista, lounge e bar. Para a moçada se divertir mesmo. Para a galera ficar à vontade, para a gente mostrar que é possível sim fazer uma festa mais reduzida em um salão grande e espaço sempre bem-vindo, né? A gente gosta de espaço para aproveitar mesmo. Você usou bastante verde hoje, né? Bastante. Verde, as folhagens nobres que estão muito em alta hoje. Costela de Adão está bombando aí, né? Uma folhagem que a gente conhece há muito tempo e que está em alta em decoração. Então, muito verde, muita vela, brilho, glamour, noite, nuances de carpe aqui também, né? Temos vermelho, cinza, toques em amarelo também. Então é uma mistura muito gostosa e harmônica, né? É assim, o nosso lema é mexer com os sentidos, né? Então é aguçar a visão, paladar com a comida. O cheiro também é muito especial. Então a gente está sempre atento a essa imersão sensorial, né? Deixar o pessoal pegar todo mundo de surpresa, levar eles para a nossa nave, decolar e voltar só às 5 horas da manhã. A atmosfera desse local mostra o quanto vocês trabalham, um trabalho sério, um trabalho competente, feito por uma equipe coesa. Sim, Júlia. Primeiramente, a gente só tem que agradecer mesmo o ponto de confiança da turma, né? Por ter escolhido a empresa e a gente preparar isso aqui para eles com muito carinho, como a gente faz com todas as nossas turmas. Mas a gente sempre tem, né? Aquele carinho por todas, mas a gente sempre também quer mostrar para eles, olha, vai ser diferente, cada projeto é único, é exclusivo. Então a gente faz tudo com muito carinho mesmo e muita responsabilidade. Agora, sede em Londrina, vocês estão numa nova etapa, um novo ciclo, não é? Para a Distinto Sormatura. Sim, sim. Nossa, com a ida da sede para Londrina, expandimos, né? A gente está crescendo bastante, crescemos de forma sólida e de uma forma, assim, que agrada bastante para a gente falar do retorno, principalmente, dos nossos clientes e dos nossos fornecedores, porque o que a gente mais gosta de ouvir deles, Júlia, é que quando eles entram, a gente sempre faz o nosso pós-festa, eles dão esse retorno para a gente, falando que eles sabem quando a festa é da Distintos, a equipe, às vezes, eles já entram no salão e falam a festa que é da Distintos, porque a gente traz a nossa, realmente, a identidade da empresa, um carinho, uma preparação, assim, totalmente especial. E com tudo, né? Os projetos são, e o ano que vem, nossa! Como está o ano que vem! Tá tudo, tá tudo, tudo lindo. Tem muita novidade, os projetos estão muito, mas muito ousados mesmo, a gente está trazendo novidades, assim, exclusivas mesmo. Então, você vai se surpreender, aí as turmas vão se surpreender, como é o que a gente faz para todas, a gente quer oferecer algo diferenciado. A festa está maravilhosa, parabéns para a Distintos, formatura, parabéns para você pela apresentação, e está muito elegante, está muito chique, os frios estão maravilhosos. Eu gostaria de agradecer a Distintos Eventos, por estar proporcionando esta noite para nós, todos formandos. Está sendo uma noite maravilhosa, perante todos os nossos convidados, familiares e amigos, estão todos de parabéns. Eu só tenho a agradecer por este evento maravilhoso, pelo fato de vocês estarem sempre presentes, sempre conosco, durante todos esses dias, todos esses anos, acompanhando, para que nós pudéssemos prestigiar esta festa tão maravilhosa que a Distintos está nos oferecendo. Quatro anos de sonho, e agora a gente pode realizar numa festa tão linda e tão esperada para todos os formandos. O que mais te atraiu nesta noite aqui? Decoração, está linda a decoração, está linda, linda. É um ambiente aconchegante para todos nós, para os familiares, está todo mundo gostando de tudo. Primeiramente, agradecer a Deus, por estarmos aqui mais uma vez, depois de quatro anos, que não foi nada fácil, mas a gente está aqui, festejando agora a vitória. Obrigado a Distintos, né, porque está sendo emocionante essa festa, foi suado chegar até aqui. A gente da comissão trabalhou bastante, porque uns queriam desistir, outros trancaram a faculdade. Então, realmente, foi dois, três anos que a gente pagou, né, toda a formatura, com muito esforço e dedicação. Realmente é uma noite de gratidão, né, que são quatro anos concluídos, com muito sucesso. Fizemos uma ótima escolha, né, pela empresa e pela Distintos que a gente decidiu contratar para fechar esses nossos quatro anos com chave de ouro. E é só gratidão, gratidão por tudo, gratidão pela empresa, gratidão para os nossos pais, né, para os nossos professores que também estão aqui. E só sucesso agora. Foi uma gratidão, a gente foi uma batalha, foi uma conquista de cada um que a gente está aqui. Muitos amigos nossos não podem estar presentes, infelizmente, mas a gente tem que, estamos aqui agradecendo por coração, obrigado vocês por ter ajudado nós em todo esse tempo. Foi uma luta, mas a gente conseguiu vencer. Hoje é o dia. Agora é a melhor parte, né, depois de quatro anos batalhando, lutando, estudando bastante aí, conseguimos chegar no final, se formar. E agora é aproveitar essa linda festa que a Distintos está nos proporcionando.